As jaquetas, qual o valor? R$ 189, é uma Max jaqueta A calça é quanto? R$ 89, então Esse casacão lindo, Max, qual o valor? Dessa daqui Esse vai sair de R$ 189 também Olha só, R$ 189, temos aplicações em Strass Meus amores, mais um contato pra você aqui no Shopping Total Maravilhoso, uma calça, jeans incrível, jaqueta maravilhosa Se você precisa desse tipo de produto É nesse vídeo que você vai assistir junto comigo Sem corte, a partir de R$ 89,90 Você vai encontrar lindas peças por aqui Diferente também Olha só que sensacional Max flat, wide leg, diferenciado Então a partir de R$ 89,90 São as jeans Então assim, tem uma arara aqui só de jeans Que eu amo jeans, né gente? Vocês sabem disso Olha só que sensacional E aí tem cintinhos também Que você pode super usar Que tá na moda, super atual As jaquetas, qual o valor? Essa daqui é quanto? O valor? O valor? Esse daí tá saindo R$ 189 R$ 189 É uma max jaqueta E as jaquetinhas curtas? A partir de R$ 99 Ah tá, então a partir de R$ 99 Essa roxinha é quanto? R$ 99 Ó, R$ 99 A roxinha E essa calça? A calça é quanto? A calça está com R$ 89 R$ 89 Então é bem fashion Olha só, chega pertinho meninas Pra você ver É uma wide leg Color na jaqueta jeans Então ou seja, a gente tem aqui uma fúcsia Super estiloso Tamanho de R$ 36 Até que tamanho? Essa até o R$ 44 Até o R$ 44 Gente, que bacana Tem outras cores também Eu tenho a lá também na opção do verde Verde E a calça tem uma com black também No black estonado Black estonado Olha que sensacional, gente Fala sério Eu vou mostrar aqui pra vocês a vitrine Porque a vitrine já tem uma ideia Do que rola na loja toda Esse casacão lindo, Max Qual o valor? Dessa daqui Esse vai sair em R$ 189 Olha só, R$ 189 Tem umas aplicações em Strass É Destroyed Super linda Essa calça preta Eu tenho essa calça preta E eu amo Qual o valor dela? Ela está saindo em R$ 109 R$ 109 Mas é a calça, gente Eu uso R$ 42 O modelinho delas Se você quiser uma calça dessa também Super indica Tem outras cores também ou não? Tenho também na opção do jeans Outras propostas também Outras propostas Flare E essa calça lindona Qual o valor? Essa está saindo em R$ 109 R$ 109 Pantalona Super fashion Jeans 100% jeans Não tem elastano Então você tem que comprar uma numeração certinha pra você E essa jaqueta? A jaquetinha manga bufante Está saindo R$ 109 R$ 109 Manga bufante Os botões encapados Destroyed Tamanho que ela está usando aqui Qual é? P? Essa é uma média Uma média? A gente tem na PMG PMG Olha que combinação chique, né amiga? O lilás com verde Color block Super lindo Esses acessórios aqui Qual é o valor deles? A partir de R$ 20 Até R$ 30 R$ 20 e R$ 30 É pra colocar no cintinho As cores É bem legal isso aqui Essa calça Como chama? Oi? Como chama essa calça? Slouch Slouch Qual é o valor dela? Ela está saindo a R$ 99 R$ 99 Que tamanho que ela está usando? Essa daí é uma R$ 38 Do R$ 38 ao R$ 44 Do R$ 38 ao R$ 44 Super fashion Essa jaqueta incrível Qual o valor? Essa jaquetinha R$ 99 Ela é um brinho deslocado Um brinho deslocado? Está super em alta, né? Olha só o detalhe aqui Do bolso Super fashion Pra comprar na loja Eu preciso comprar quantas peças? A partir de 6 6 peças variadas Pra comprar aqui na loja Não precisa de CNPJ Entrega nos ônibus Correios, né? Tudo o que precisar Se você é motoboy também Eles estão aqui no shopping total Tem várias unidades aqui no braço Mas eles estão no shopping total Olha essa peça aqui maravilhosa também Qual o valor? Esse daí está saindo a R$ 189 R$ 189 Olha que qualidade de jeans Elastano, tá bom? A loja chama Vulcânica O cheiro da loja é maravilhoso É perfeito o cheirinho, gente Cheiro de rica Olha que sensacional Tem masculino também? Não é só feminino Ah, só feminino Olha essa saia Qual o valor? Essa está saindo a R$ 99 R$ 99, olha que legal Com muito elastano Então tem saia jeans Tem bermuda Essa saia aqui está bem diferente também Qual o valor dela? Essa daí saia R$ 159 Olha só que linda R$ 159 Super style Muito diferente Gostou, amiga? É aqui na loja Vulcânica Tem cartão, amiga? Tem Atrás Aqui, né? Eles tem aqui também Gente, que eu amo São os cheirinhos Para a loja Que eu sou apaixonada Eu vou já indicar Dois que eu amo Para você poder comprar Para a tua loja também Super indico Eles são especialistas Em qualidade Gente Eles vendem Essas fraganças Aqui Tem o de maçã verde Que é esse daqui Que eu amo Que eu uso na minha casa E o de cravo Qual que é o de cravo? Esse? Esse aqui? Esse é de cravo Qual que é o valor? O grande está caindo R$ 70 R$ 70 O grande E o pequenino? O pequeno R$ 35 R$ 35 Ou você pode levar também 3% do pequeno Ah, é 3% do pequenininho Isso Olha Gente, o maçã verde É maravilhoso E o de canela É perfeito, tá? Eu gosto dos dois Então se você quiser saber Qual é o cheirinho Que eu uso na minha casa É o de maçã verde E no escritório É o de canela Que foi o cheirinho de canela Dá pra pôr nas roupas Dá pra pôr na... Porta, madeira Porta, madeira Fica muito legal, né? O cheiro fica no ambiente Poxa, eu quero deixar cheirinho Nas minhas roupas Pra minha cliente Você pega o saquinho Põe a peça dentro Esborrifa E gente É muito delícia Fragança Tem aqui na Vulcânica também Então aproveita 3% que são os pequenininhos Ou 1% por 70% Não é isso? Que é o grandão, né? Arrasou A Vulcânica tem muitas novidades Eu super indico pra você vir aqui Porque é uma das lojas Que eu compraria Que eu uso E que eu adoro indicar pra você Um beijo grande Fica com Deus E até a próxima Tchau